Alexis Tsipras apontou o dedo ao FMI no bloqueio do diálogo entre Atenas e os criadores internacionais. O primeiro-ministro grego considera que o Fundo Monetário Internacional tem uma responsabilidade criminal na situação atual da Grécia e pediu à União Europeia e ao Banco Central Europeu para se pronunciarem sobre as duras propostas do FMI nas negociações, nomeadamente acerca da exigência de uma reestruturação da dívida helénica. Perante os deputados do seu partido, a esquerda radical siriza, Tsipras defendeu que chegou a altura da Europa debater de forma séria e consistente não apenas pelo futuro da Grécia, mas sobretudo pelo seu próprio futuro. Querem conduzir um país e o seu povo em direção à humilhação e à pobreza, ou encontrar soluções e abrir a via para a consolidação da democracia e da solidariedade na Europa. Tsipras denunciou a insistência da Troika em continuar com um programa que falhou claramente por motivos políticos. O chefe do governo grego disse que pretende obter um acordo duradouro, o que acaba de uma vez por todas, com as especulações sobre uma eventual saída da Grécia da zona euro. Em Atenas, o correspondente da Euronews, Giannisis Tamatis, diz que à medida que se acaba o tempo para a Grécia, Tsipras enfrenta uma pressão enorme, tanto da parte dos credores do país como dos deputados do seu próprio partido, já que qualquer novo acordo entre o governo de Atenas e os parceiros internacionais terá de ser aprovado pelo Parlamento grego.